Oi, meu nome é Marcos Tavares, sou casado há 10 anos, tenho 5 filhos, sou jogador de futebol e por causa da minha profissão eu não tive muito tempo para estar com a minha esposa por causa da minha concentração, por causa de muitos jogos, eu tive que estar muito tempo longe da minha esposa mas hoje nós organizamos as nossas vidas, organizamos a nossa prioridade e por causa disso eu posso falar que tenho um casamento feliz, depois de 10 anos amo a minha esposa e quero estar a minha vida toda com ela e quero que vocês também sintam esse amor que nós sentimos hoje dependente dos anos, que este amor e o respeito possa ser aquilo que fortaleça o nosso casamento Meu nome é Letícia Tavares e durante esses 10 anos de casamento nós tivemos sim alguns momentos muito difíceis mas nós decidimos que nós não seríamos só casados, nós seríamos felizes e casados por isso eu gostaria de convidar todos vocês para participar do seminário Amor e Respeito com o Emerson e com a Sara, porque vocês também vão entender que um homem precisa se sentir respeitado uma mulher precisa se sentir amada e isso faz um casamento feliz Amém Amém